Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Bruno Jonsen. Hoje vamos falar sobre duas notícias importantes. A primeira, você já está com ela na tela, é sobre o Sérgio Reis. Isso aqui já era esperado. Polícia Federal executa mandados de busca e apreensão contra Sérgio Reis e o deputado Ottoni de Paula. Agora, por que tudo isso? Isso. Nossa, não, isso é esquerda, é oposição, porque Sérgio Reis apoia Bolsonaro, sim. Mas, foram lá na casa do Sérgio Reis, parece que o cara é um criminoso, que roubou dinheiro, praticou corrupção e não tem nada disso. Então, por que isso aí? Busca e apreensão? Será que tem alguma coisa escondida? O interesse é aquele jogo de que, olha, se ele está marcando uma movimentação agressiva na Praça dos Três Poderes, que seja, é porque tem alguém mandando, é porque tem alguém financiando. E esse alguém pode ser o Bolsonaro, pode ser um deputado, senador, aliado do Bolsonaro. Então, a gente vai fazer busca e apreensão para tentar encontrar esse mandante ou esse financiador. É isso que eles chamam de organização criminosa contra a democracia. Por isso fizeram tantas buscas e apreensões nas casas de youtubers, jornalistas, influenciadores, etc. E eles vão empurrando isso com a barriga, eu já tenho dito aqui no meu canal, e vão empurrar até as eleições, esses inquéritos. Por quê? Não vai dar em nada. Não tem organização, não tem ninguém combinando nada, não tem ninguém financiando nada. Mas, para dar o ar de que há uma organização, eles empurram e ficam jogando esse papo. Olha, tem uma organização criminosa, ponto final. Isso pra tentar estragar a eleição, colocar dúvida na cabeça da pessoa que fica em casa desligada de política. Porque você que acompanha a política, tanto de um lado como do outro, até a oposição, sabe que isso aí não vai dar em nada, não tem nada. Mas a pessoa que não é ligada em política, ela tem dúvidas. E acaba acreditando nessas historinhas, nesses inquéritos, nessas dúvidas levantadas propositalmente. Então, tá aí. Teve busca e apreensão na casa do Sérgio Reis. Ele também aí foi proibido, segundo a matéria, de se aproximar um raio da Praça dos Três Poderes. Veja bem. Olha só. Por que ele não pode se aproximar? Para evitar a prática de infrações penais e preservação da integridade física e psicológica dos ministros, senadores, servidores, etc. A integridade psicológica do Barroso não pode ameaçar. Vamos lá. Segunda notícia, esse vídeo não terá cortes. Desculpa aí qualquer escorregada. Relevem, mas prestem atenção nessa notícia. Barroso diz que incentivar posições anticientíficas não é protegido pela liberdade de expressão. Pois é. Agora ele vai defender a ciência da urna eletrônica, a ciência eletrônica, a ciência da... Aí na questão da pandemia, a ciência em tudo. Mas aí fica uma pergunta no ar, não é? E a liberdade de culto não está protegida? Porque a fé... Muita gente entende a fé como algo desligado da ciência. Não atribuído à ciência, não tem comprovação, etc. Inclusive, já proibiram as garrafadas. Tem gente que gosta de fazer garrafada para cura, né? O chá da vovó já proibiram? Eu acho que o marazista tentou proibir. Colocar a vovózinha que faz chá na cadeia. Não é? Porque não tem comprovação científica de que cura, de que trata, etc. Eu vejo gente vendendo garrafada contra tudo, até contra a Covid. Meu irmão, eu já vi gente aqui na internet vendendo tônico capilar que cura, que mata a Covid. Pois é. Isso aí não é protegido? Por quê? Agora, o que é ciência para o Barroso? Eu acho que o alicerce da ciência é a discussão. Sem discussão, não há ciência. Sem pesquisa, sem dúvida. A dúvida é que gera um estudo mais aprofundado para que as mesmas sejam tiradas, né? As dúvidas. E se comprove alguma coisa. A ciência é uma eterna evolução, uma coisa sempre. É que nunca tem, assim, um trave, claro, em alguns aspectos. Mas você percebe. A própria OMS. Vamos falar a língua do Barroso. Ele gosta muito da OMS. A própria OMS, de tanto estudar, pesquisar, ter dúvida, já falou sim para as máscaras. Depois de um tempo, falou não para as máscaras. Já falou sim para viajar, não para viajar. Tudo em nome da ciência. A gente percebe órgãos científicos ou cientistas discordando um dos outros. Médicos que discordam em certos pontos. Então, quem é que vai ganhar no super trunfo na hora da liberdade de expressão? Proteger ou não o discurso científico? Isso aqui está sem pé e sem cabeça. Eu acho gravíssimo isso aqui que o Barroso está falando. Porque ele vai ter que se basear em alguém. Alguém que fale pela ciência. E aí? Então, não se pode mais ter dúvida. A ciência é uma exatidão? Gente, isso aqui, no meu entendimento, é uma agressão à própria ciência. Desestimula a ciência a progredir, analisar estudos. Porque a ciência hoje pode entender uma coisa, amanhã outra. E aí? Quem é que vai dar a palavra final? O Barroso? Então, gente, isso aqui para mim, cara, é vergonhoso. Em discurso de abertura na sessão desta quinta, no TSE, o presidente... Deixa eu ler por palavras exatas aqui. Encontrei, que eu não vou fazer edição. Ah, está aqui. Encontrei. Aspas para o Barroso. Mentira deliberada. Ódio. Teorias conspiratórias. E difusão da desinformação incentivando agressões, incentivando posições científicas que levam à morte das pessoas. Isso não é protegido pela liberdade de expressão. Disse o presidente da corte eleitoral. Meu amigo Barroso, aqui podemos até enxergar certa indireta ao tratamento precoce. E os médicos que se baseiam na ciência defendendo o tratamento precoce? Esses não são protegidos, porque tem uma outra ciência, um outro lado, que diz que tratamento precoce não funciona. E, como existe dúvida, eu não estou falando de quantidade. Um grupo mais poderoso diz que é sim, um grupo menos poderoso diz que é não. Eu estou falando a respeito de dúvida. Se existir dúvida, não se pode discutir. Porque a liberdade de expressão não protegerá este lado inferior, que pode ser o grande trunfo, a grande conquista da ciência, a discussão desse lado menor, porque até às vezes as coisas estão no estudo. E tem pessoas que acham que, por conta do estudo, não tem comprovação científica ou eficácia. E pode ser que sim, realmente não tem. Mas está sendo discutida a coisa. Para que se prove, se mostre, a ciência evolua. E aí todos possam dizer, olha, encontramos a solução. Encontramos o tratamento. Vamos supor, Barroso, estou falando a sua língua, não tem tratamento. Mas se você proibir a discussão do tratamento, porque não há comprovação naquilo ou nisso, vai ficar difícil a ciência prosperar, não é? Então, infeliz essa posição de a liberdade de expressão não protege discurso anticientífico. Mas é o cientista Barroso falando. Gente, por hoje é isso aí. Quero aqui cumprimentar todos vocês que me assistem. Seja, deixa eu tirar isso aqui. Seja pelo Facebook, PHB, ou pelo YouTube, qualquer canal, seja o vlog ou o principal. Deixa o like, comenta, compartilha. Isso é muito importante para o nosso canal. E quero aqui pedir a colaboração daqueles que podem e quiserem ajudar o nosso trabalho, tá certo? Só através do Pix. Não vou editar, não vai aparecer aí na tela, mas na descrição tem, no YouTube, o nosso Pix. A chave é o meu nome, é brunojonsen, jonsen com dois S's, arroba, bol.com.br. Qualquer valor será sempre bem-vindo, até um real. Chave do Pix, brunojonsen, arroba, bol.com.br. Tá aí na descrição do vídeo, pelo YouTube. Tá certo? Forte abraço, que Deus abençoe a todos. Comunismo aqui não. Vamos nessa. Ah, tem que encerrar, não vai ter edição. Deixa eu encontrar o botão, tá aqui.